A palavra vai falar do homem chamado Pedro que depois da descida do Espírito Santo de Deus foi levado como um dos principais da igreja e ele ali vendo o murmúrio das almarias do povo de fora a crítica do povo de fora as palavras que machucavam do povo de fora ele não levantou para gravejar ele não levantou para reclamar, para brigar, para xingar a palavra do Senhor diz que ele se levanta cheio do Espírito Santo de Deus e através da palavra de Deus ele faz aqueles que estavam brincando se convertir mas antes desse Pedro ser um predador que ganhou 3 mil almas para a igreja de Cristo na igreja primitiva ele era um homem sanguíneo o homem que não levou, mas eles já foram para casa o homem bruto sabe aquela pessoa que quando você fala uma piada ela vem com outra você fala uma palavra ela tem umas má pesada para te falar quando você vem com um assunto ela tem um outro assunto era Pedro Pedro ele era sanguíneo e a filha vai dizer o jovem vai falar para ele sobre Jesus só que assim como eu e você estamos aparelhados com o nosso trabalho Pedro não teve tempo para parar um pouquinho para ir buscar a ouvir a palavra de Deus a Bíblia diz que Pedro um dia ele foi pescar durante a noite ele era uma rede Pedro se prepara para uma grande pescaria pois se não eles tinham dois barcos Pedro tinha alimentos para levar para casa Pedro tinha imposto do César para pagar Pedro tinha taxa para estar honrando Pedro tinha compromisso com o EGOS e temos o dia de hoje Pedro era um pescador experiente aquele idoso sabia de cada palma daquele rio na qualidade de calma e assim como eu e você que já aprendemos aonde trabalhamos os altos e baixos as dificuldades aprendemos a liturgia o script sabemos aprendemos o que tem que ser feito no decorrer do dia que Pedro fez tudo o que estava ao seu alcance que eles possam ver a luz no fim deste túnel escuro que em breve o Senhor possa renová-los como também fortalecê-los para que eles possam vencer qualquer luta e adversidade que eles possam estar passando que o Senhor nosso Deus possa abençoar poderosamente mantenha sua fé firme mesmo nos momentos difíceis curta este vídeo compartilha com amigos e familiares inscreva-se e nos siga nas redes sociais para que você possa receber mais mensagem motivacional como essa para edificar a sua vida e a vida de quem você ama fique com Deus até o próximo vídeo xalô xalô xalô